Vamos falar aqui, vamos falar da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto, daqui a pouquinho, em instantes, é... Daqui a pouquinho, em instantes, a gente vai entregar aqui, pessoalmente, nos estúdios da TVC, mais um contemplado, mais uma contemplada, daqui a pouquinho a gente conta. Mas hoje ainda, no final do programa, tem o sorteio de mais uma pessoa que participou através do nosso WhatsApp. Deixa eu explicar pra você aqui. Você ganha de duas maneiras, ou interagindo através do nosso WhatsApp. É o 3509-7500, 3509-7500, esse número aqui, ó, 3509-7500 é o nosso número. Você vai colocar a senha, boleto posto Nikkei. Daqui a pouquinho, no final do programa, 100 reais na sua mão. 100 reais faz a diferença ou não faz? Ou então, comprando nas empresas participantes. Aí você fica de ouvido colado na Cultura FM, na TVCHD, a gente vai divulgando as empresas, e aí o que acontece? Você compra nas empresas parceiras, e aí você corre aquele sério risco de faturar. Tá, certo a minha cara, Mari Verdun? Certo, já estou chegando por aqui. Deixa eu cheirar. Ó, só fica no cheiro mesmo. Só no cheiro, gente. Só fica no cheiro, porque assim, ó, 300 reais é da Melina. Ai, ai. Entendeu? E 100 reais é da Bruna. A Bruna é vendedora. Exatamente, você sabe que todo mundo ganha, né? É, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Por favor, Bruna e Melina, pode vir pra cá. Pode vir aqui do nosso ladinho, que a gente já vai fazer a entrega desse dinheiro. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ficar aqui, como é que estamos? Estamos bem aí? Vai ir, vai ir estar aqui com a gente nos estúdios. Ele briga com a gente, você sabe, né? É, tem um chicote ali, ele escolhe o chicote ali. Olha só. Sejam bem-vindas, tá bom? Sejam bem-vindas. Melina, quanto você gastou lá na Otiquelite? Eu fiz uma armação, um óculos de grau pra minha filha, um óculos de grau pra mim e troquei a lente de outro óculos. Olha aí, fez a feira na Otiquelite. Fiz. Olha. Mas eles parcelam, né? Tem boas condições de pagamento, então dá pra fazer a feira, vamos dizer assim. Pois é, e agora... Gostei da sua armação, é muito bonita a sua armação. Bonita mesmo. Olha lá pra essa câmera aqui, ó. Essa armação é de lá? Essa ainda não, a minha ainda tá fazendo, o óculos, foi assim, muito rápido ganhar o prêmio, né? Você vai retirar ainda hoje? Eu vou retirar o óculos, mas o da minha filha já tá com ela. Olha que bacana, e a Bruna te atendeu. Porque o meu grau é alto e a lente é especial, demora um pouquinho mais pra ficar pronta, mas o da Maria Luísa ficou pronto na mesma semana e ela já tá usando, indo pra escola com óculos. Tá vendo, gente? Ótica Elite, pode ir lá, toda a equipe. Bruna, que atendeu a Melina, tá lá também pra atender você. E Bruna, você sabe que nessa promoção todo mundo ganha, cem reais é seu, vale a pena? Vale, vale muito a pena. Ela tá com lapela? Ela tá com lapela. Sempre ressalta aqui, né, Fernando, pra falar, pra comprar nas empresas parceiras, dar, né, esse apoio, pro pessoal tá passando lá. Como que tá? Olha, tem cliente que não acredita muito em promoção, né? Então, a gente tendo a Melina que ganhou, que é tão próximo da gente, já é mais fácil pros clientes, né, aceitar. E tá indo muito bem, é muito fácil, né, só que pôr o QR Code e fazer que é simples, é muito simples. Muito simples. Não precisa ficar escrevendo. Então, é muito rápido, muito prático e tá indo muito bem, os clientes mandam ir muito bem. E olha só, Grupo RCN paga o meu boleto. Vai dar uma aliviada aí no boleto? Lógico. Vai ajudar, né? Já ajuda, né? Já vai um boletim aí, né? Nossa, já ajuda muito. Isso, porque... E fora se você também não quiser pagar um boleto, se você quiser, né, gastar como você quiser... Exatamente. Não dá pra você, Grupo RCN paga o meu boleto. Mas eu não pagava o boleto, não. Eu atrasava ali e gastava comigo mesmo, né? Eu também. Israel Espindol, ele sempre me criticava. Mas ainda bem que você tá no meu time. É nóis. Nossa, eu também não ia pagar nada. Eu ia, ó... É nóis. Comprar uma mês. Brincadeirinha. Ó, você ganhou R$100, já vai fazer uma diferença aí. Agora vocês imaginam a Melina que ganhou R$300. Ó, R$100, R$200, R$300 todo o seu, Melina. Obrigada. Vou pagar boleto. Olha aí, ó. Qual que é o boleto que você vai pagar? Vou guardar pra pagar a parcela do óculos. Olha aí. Certinho, certinho. Vai sair mais barato aí desse óculos. Trocou óculos da família inteira. Hoje em dia, a gente brinca assim, mas hoje... Pode ver aqui. Em quatro pessoas, três usam óculos. Exatamente. Então, se você tá precisando de trocar o seu óculos aí, a tormação tá torta, você já botou... Como é que é o nome daquele? Pessoa pode... Coloca a Durepox. Põe Dure... Tá com o Durepox ali, o óculos vai tá torto assim, você não tá enxergando nada. Meu, procure a Ótica Elite. Lá, armações lindas, modernas. Aquela lente que vai resolver a sua situação. Os melhores oftalmologistas da cidade indicam a Ótica Elite. Então, procure a Ótica Elite pra resolver isso aí e, de repente, você sair daqui também com um trezentinho na mão. Já pensou? Trezentos reais, não, até quinhentos, né? É, Popó, é de cem até quinhentos reais cada hora um prêmio diferente. Pode ser que você seja sorteado com cem reais, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Pensou? Exatamente. Bruna, Melina, muito obrigada. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui. As portas estão sempre abertas. Continue participando e você é sucesso. Ela pode ganhar de novo, né? Pode. Ela pode ganhar de novo. Você pode ganhar de novo. Basta você indicar, né, pros seus clientes lá da Ótica Elite pra participar mesmo, acreditar mesmo na nossa promoção. E, logicamente, a Melina, né, dela visitando outros pontos da cidade, outras empresas parceiras aqui do Grupo RCN, ela pode ganhar. Tanto nessas empresas como, novamente, na Ótica Elite.